Oração de um Jovem Triste Oração de um Jovem Triste Por isso hoje estou aqui Eu sempre tive tudo o que eu quis Mas te confesso, não sou feliz Calça apertada, de cintura Toco guitarra, faço o queixo Mas quando tento me procurar Eu não consigo me encontrar Me escondo o rosto com as mãos E uma tristeza imensa Me invade o coração Já, já não sou capaz de amar E a felicidade cansei de procurar Por isso venho Buscar em ti O que eu não tenho O que perdi Vestido em ouro Te imaginei E tão lindo Te encontrei Cabelos longos Iguais aos meus Tu és o Cristo Filho de Deus Tanta ternura Em teu olhar Tua presença Me faz chorar Me faz chorar Eu ervo os olhos para o céu E a luz do teu amor Me deixa tão feliz Se, se jamais acreditei Perdoa-me Senhor Pois hoje eu te encontrei É, 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 é Cabelos longos, iguais aos meus Tu és o Cristo, filho de Deus Cabelos longos, iguais aos meus Tu és o Cristo, filho de Deus Cabelos longos, iguais aos meus Tu és o Cristo, filho de Deus Cabelos longos, iguais aos meus Tu és o Cristo, filho de Deus Obrigada Eu te agradeço muitíssimo Valeu Amém 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 Amém